Ora, bom dia a todos, malta! Sejam bem-vindos a mais um vlog. Este, então, é o vlog da Taça da E-Liga, que vai ser disputado em Leiria, no estádio do União de Leiria. E, malta, estamos preparados para mais um dia. Já cá estamos, são 9 da manhã e vamos, então, agora para o estádio. Vamos, então, começar a ver o competitivo das meninas que vai começar a ir por volta das 10, 11 da manhã. E vou-vos mantendo a par todas as novidades. Mas, mais logo, ainda tem também a final do Porto Sporting, que vai estar num vlog separado. Por isso, não percam que hoje temos uma jornada grande. Let's go! Bora lá! Vai começar! Pois é, maltinha, já cá estamos, então, no estádio do Leiria. E já está tudo pronto. Temos, então, a vista belíssima do estádio. Vamos, então, agora entrar e já vos mostro como é que está lá tudo preparado para a Taça da E-Liga. Siga, siga! Ora, boas, maltinha, já cá estamos, então, no estádio do Leiria. A Taça da E-Liga vai começar já, já, daqui a pouco. Vou-vos mostrar um bocadinho de imagens para vocês verem como é que está aqui o espaço. Ora, vamos lá. Aquele cateringzinho básico. Top. E aqui temos, daqui a uma horinha, começa os jogos. Até agora temos aqui também, ó, camarotezinho da Sport TV. Muito top também. Temos aqui algumas estaçõezinhas de gaming para os jogos. Temos aqui onde a magia acontece e onde vai ser a final também. As meias finais e a final vão ser transmitidas aqui. Cá temos aqui o espaço mídia também. E aqui temos o estádio. Olha aí, está a ver uma maratona, pá. Eita, pessoal com disposição para correr de manhã, hã? Poxa! A mim não me apanhavam numa destas, pá. Temos também aqui as taças. Tanto para o feminino como para o masculino. E já temos aqui Silvio e o Bombe começarem os trabalhos. Ora, estamos então aqui com a Silvia. Início, então, daqui da E-Liga. Bem, Silvia, como é que foi a preparação para este torneio? Treinámos bastante, principalmente nesta última semana. E sentimos bem. Tanto eu como a Bia, os jogos foram sempre muito equilibrados. Somos ambas confiantes. E a ideia hoje, e a vontade, é levar a taça. É isso. Contas abertas, o que significa que podem escolher qualquer jogador. Qual é aquele MVP que não pode falhar na tua equipa com esta conta aberta? Eu confesso que nós tivemos a libertação dos Totti's ontem. E então fizemos aqui umas revelações na equipa. E estou a gostar muito do Mbappé, Totti. Eu saquei um Mbappé por acaso. Não foi na minha conta, mas saquei. Bem, é isso então. Vamos arrancar para o primeiro jogo, que vai ser então contra o Futebol Clube do Porto. A adversária é clara. E vamos ver como é que vai correr. Abrir as hostes quase que era o primeiro golo desta nossa manhã. Para já 0-0, o fator suspanso continua ao mais alto nível. E aí está. Está feito o primeiro. Marca a equipa do Aroca, marca Silvia. É a nossa primeira atleta a inaugurar o marcador. A Apochi está na frente. Bem, e já está 1-0 então aqui a Aroca contra o Porto. É o primeiro jogo que temos. E vamos lá. A Silvia está 1-0. Uh! Está nice. Bora. Siga, siga. Vamos continuar a acompanhar o jogo. E não são ocasiões quaisquer. Podemos ver ocasiões claras de finalização numa altura em que, olha, temos empate da equipe do Futebol Clube do Porto. Entra com tudo nesta segunda parte. Final da primeira jornada. Estávamos a vencer por uma bola. E acabámos por sofrer então o empate. E é então a primeira ronda com um ponto. Então fechado. Silvia contra a Clara do Futebol Clube do Porto. E é isso. Bora. Aroca by Quest. Vamos para a segunda jornada. Estamos aqui então pós-jogo contra o Futebol Clube do Porto. A Silvia defrontou a Clara. Um jogo que terminou empatado. Sofremos um golo quase no final. Como é que foi então este jogo? Assim, senti-me bem logo inicialmente. Abri o torneio com a primeira a marcar no torneio, logo muito cedo. Senti que podia ter fechado o resultado muito mais cedo ainda na primeira parte. Mas hesitei e deixei a crescer um bocadinho e ganhei a confiança. Depois ela empatou, eu aos 83, 82 salvo erro, faço 2-1. E tive a infelicidade de falhar dois suítes quase em cima dos 90, que me abriu ali a defesa. E pronto, o gulito, não cheguei ao gulito a tempo. E acontece, são erros que acontecem. É treinar mais para isto não acontecer. E pronto, sofreu o empate. Exato. Então esta foi a primeira jornada. Temos um ponto, são cinco jornadas. Quem estiver com mais pontos no final é então a campeã feminina. Vamos arrancar então para as próximas jornadas. E Silvia, obrigado e boa sorte. Obrigada. Ora bem, já estamos na segunda ronda então agora. E lembrando, isto é um formato de liga. Logo é por pontos. Não vai haver semifinal, não vai haver final. Basicamente é por pontos. B ou 1. Todos jogam contra todos. Por isso são cinco jornadas para então decidir a campeã deste torneio então. Agora temos na segunda jornada a Bia a jogar contra o Benfica. Por isso é então a Bia contra a Diana. E vamos lá ver como é que está aqui. Vamos capturar umas imagenzinhas. Ora então estamos aqui com a Bia, jogadora da Betclicapogi e a representar o Aroca by Quest então nesta taça da E-Liga. Bia, prognósticos para hoje, como é que te sentes para jogar? Olha, estamos confiantes, tanto eu como a Silvia, treinamos bastante e pronto. A nossa mentalidade é para vencer e vamos fazer por isso. Temos treinado e estamos bem, sentimos-nos bem, portanto... É isso então. Estamos para hoje com duas jogadoras, ou seja, temos a opção de utilizar uma jogadora num jogo, outra noutro ou dois seguidos, até possivelmente. Temos então cinco jornadas pela frente e vamos ver então como é que corre. Boa sorte para hoje, Bia. Obrigada. A Azulia Branca que não está assim vestida. Atenção aqui à Diana de ao lado e marca. Muito bem jogada. Kylian Mbappé. Aí está a mata, a Tartaruga Ninja. Esse duelo entre a Beatriz e também a Diana, para já com vantagem mínima para a Diana, mas vai responder a Beatriz. Marco Arouca, a equipa da Apoji, chega ao empate com esse golo da Beatriz. Bem, final de jogo então, Arouca by Quest contra o Benfica, mais um empate então, uma bola a uma. Foi então aqui o jogo da Diana contra a Bia e é isso. Temos então dois pontos agora na segunda jornada. Vamos continuar à procura de uma vitória. Siga, siga, agora joga a Silvia. Quando é a melhor opção, quando não é e no fundo também isso aproxima o FIFA mais da realidade, ainda mais da realidade, numa altura em que, olha, Arouca está na frente, a Bia 3 aqui a colocar-se em vantagem. R9 faz o primeiro golo da partida para a equipa arouquense. Numa altura em que temos também o Efica já ali a aproximar-se da entrada da área adversária. Vai ali à esquerda com o Theo Hernandes. Sai cruzamento, sai cabeçada, sai também bola no ferro, mas está levantada a bandeirola à fora do jogo. E o Arouca aproveita aqui uma carambola dentro da área para fazer o segundo. 27 minutos, Beatriz coloca-se aqui numa posição privilegiada para trazer à terceira a primeira vitória para a equipa do Arouca. Para já, pelo menos, não vai ter que se preocupar com vantagens mínimas, porque já tem uma vantagem aqui de dois golos, 40 minutos, está feito o segundo da equipa encarnada e numa altura crucial da partida é sempre importante marcar-se ali em cima do intervalo. Vai progredir no terreno de Jairzinho, linha de fundo, vai procurando o espaço para depois decidir. Está agora pressionado, vai voltar atrás, dá para a Kimi, tem espaço para o lado. Ora bem, maltinha, final da terceira jornada e então temos vitória do Arouca Bike Quest em cima do Famalicão. Uma vitória por 3 a 1, foi a Beatriz que jogou. E então agora vamos ter dois jogos ainda contra o Gil Vicente primeiro e depois contra o Rio Ave. Ganhando os dois, poderia ser então um possível título aqui da Taça da E-Liga para o Arouca, mas vamos ver, ainda temos dois jogos difíceis pela frente e o último jogo contra o Rio Ave, uma das equipas mais fortes, por isso vamos ver e aguardar como é que vai correr. Bem, Bia, disputaste então duas jornadas seguidas, um empate e uma vitória, sendo que foi um empate de uma bola a uma e depois tiveste uma vitória 3 a 1. Como é que foi o primeiro jogo em que empataste e depois logo o segundo ainda quente já continuaste a jogar e conseguiste a vitória? É assim, no primeiro jogo entrei um bocadinho mal no jogo, sofri logo aquele gol cedo, depois consegui recuperar e fica um sabor um bocadinho amargo, acho que conseguiria ter feito mais, estava a falhar muito ali no último passo, no remate. Pronto, foi um empate, poderia ter sido uma vitória para mim, como também poderia ter sido para a Diana, também jogou bastante bem e pronto. Quanto ao segundo jogo, consegui soltar-me mais, digamos assim, consegui jogar melhor na frente, também revimos os lances do primeiro jogo e consegui melhorar o que não correu tão bem e consegui trazer a vitória, agora é ganhar os dois jogos que faltam e tentar trazer a taça para nós. Só dependemos de nós, portanto... Temos então agora Gil Vicente e depois consecutivamente Rio Ave, se tudo correr bem e conseguirmos carimbar essas duas vitórias, poderá ser possivelmente o título então aqui para esta Taça da Liga. Vida, jogar um pouquinho, algumas mecânicas, qual é que tu achas que é aquela finta que não pode faltar no teu palmarés? Olha, não me pergunto os nomes de fintas, porque eu não sei, eu só sei fazer as fintas, mas basicamente é aquela finta que tem que dar velocidade... Os stepovers, as tesouras, não é? Exatamente, isso é fantástico, faço bastante e para mim é a finta que mais resulta, principalmente na linha, para ganhar a velocidade e chegar à área. Sim, diria essa. E o fake shot também faço, mas pronto, isso... O fake shot então e os stepovers realmente são fintas muito, muito boas, o stepover lá está com um jogador sem boost, já é bastante bom. Vamos ver ainda se voltas a campo então, sendo que temos tal e qual a possibilidade de utilizar qualquer uma das jogadoras. E é isso, muito obrigado, parabéns pela vitória. Obrigada, obrigada. Consegue estar com essa tal vantagem virtual de dois pontos para a última partida, relativamente à Porto de Aroca. Atenção ao Gil, atenção ao Gil! Está feito o golo do Ronaldinho! E esse golo também... E atenção, e responde mesmo agora, 1-1 aqui para a equipa do Aroca. Agora está, era só preciso desatar ou não. É um golo que é não só tão bem recebido pelo Fumalicão. Atenção aqui, o Gil Vicente aqui com o Ronaldinho bastante espaço e faz aqui o 2-1. Novamente Ronaldinho. Não é o homem ideal para teres naquela posição e aqui o lance ainda assim continua a ser trabalhado. Olha, atenção ao golo e tu vai dar golo. Vai dar golo, vai dar golo. Golo de Mbappé, faltam 3 minutos virtuais. 87 minutos. E o Rio Alves, se fizer um golo, passa para a liderança da tabela. Para destabilizar. Não vai dar tempo para mais. Este provavelmente é o último ataque. Atenção ao Aroca. Olha, Mbappé, tem espaço para fazer o empate. Está a contar para a equipa do Aroca. É o ponto final nesta... O igual e provavelmente o ponto final. A menos que o Gil Vicente faça aqui uma gracinha. Maldinha, GG. Fim então aqui do torneio competitivo feminino da Taça da E-Liga. Tivemos então o Porto campeão. Rio Ave em segundo. Famalicão em terceiro. E tivemos então Beto que ligar para o G como o Aroca vai Quest em quarto. E pronto, foi um bom torneio. Voltaremos mais fortes. E muito obrigado a todos aí que viram o vlog. Vamos ter ainda mais logo a final do Porto Sporting. Por isso acompanhem no próximo vlog então o jogaço da final da Taça da E-Liga. Bora, bora. Siga. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti